Prossiga telespectador, este é o programa da TV Mundo Maior, um programa rápido, compacto, mas que traz a alegria de viver e a reflexão a vários assuntos. E o tema de agora é aconchego familiar. A família se forma com a união de um homem e de uma mulher atraídos pelo amor, pela sintonia, pela afinidade. E este momento de união de um casal proporciona um aconchego na intimidade dos carinhos da convivência comum. Deste aconchego surgem os filhos que formam e multiplicam a família. E não há nada mais doce, não há nada mais suave do que o aconchego da convivência dos pais com os filhos, quando se juntam nos aprendizados comuns. Note que o lar é o momento que reabastece as forças, o momento em que aqueles que formam o grupo familiar se juntam para a troca de experiências, para os diálogos, para a convivência comum. Devemos valorizar a família, o lar, pensar na esposa, pensar no marido, pensar nos filhos e mutuamente nos dedicarmos carinho, gentilezas, atenções, porque é isto que faz o aconchego familiar. Como é doce ter alguém que nos aguarda, como é doce ter alguém que cuida de nós, como é doce ter alguém para cuidar. valorizemos este aspecto da vida porque lá está o ponto de apoio para a superação dos nossos desafios. valorizemos, jamais negligenciar as obrigações familiares, jamais desprezar o familiar e deixá-lo sem a nossa atenção, sem a nossa gentileza, sem o nosso apoio, sem a nossa tolerância, compreensão para com as suas dificuldades. Mas ao mesmo tempo levarmos-lhes o nosso estímulo, o nosso carinho, a nossa atenção. Isso significa o aconchego familiar que faz bem para todos nós, nos reabastece de forças e nos faz viver com harmonia e tranquilidade. Escreva para o Prociga, prossiga arroba tvmundomaior.com.br e já que falamos de família, queremos desejar muita paz à sua família, uma convivência muito harmoniosa para que o grupo familiar que você pertence, prossiga confiando, amando, trabalhando e bastante unido, permaneçam sempre unidos. Meu abraço. Prossiga. Prossigamos.